Hoje, dia 3 de setembro, estou aqui para desejar à nossa cidade, Pinheiro, um feliz aniversário. São 163 anos de uma história linda e bonita, de um povo acolhedor, que eu tenho a honra hoje de fazer parte deste momento e desta história. Cidade de belezas naturais únicas, cidade de um povo acolhedor, de um povo ordeiro, um povo que recebe bem, cidade de uma cultura belíssima e rica. Que a nossa população seja mais bem cuidada, que tenha melhores oportunidades, que o nosso município consiga gerar emprego e renda, que o nosso município tenha uma melhor saúde, enfim, que o nosso município seja mais bem administrado. Estou aqui com um coração cheio de alegria para desejar a cada pinheirense e a nossa cidade um feliz dia. Parabéns, Pinheiro!